É pra você sentar pra tropa do mal Pra tropa que é terrível Esse é o E-TROID Gravando tudo Liga pro Black que é dia de opera Depois da live tem foto de fall Senta pro Black, pro Pepe, pro Joff Senta pro Black, pra tropa do mal E aí? É Pagotrap, porra! Tô estressado! Viagem Liga pro Black que é dia de opera Depois da live tem foto de fall Liga pro Jeff, pro Joff e pro Van Liga pro Black pra tropa do mal Pra tropa do mal O povo gosta, né? GOOOOOOOL Pra tropa do mal Pra tropa do mal Senta! 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 Liga pro Patropa do mal! Patropa do mal! Patropa do mal! Patropa do mal! Senta! Senta! E sua brava? Liga pro Patropa do mal! Senta! Jadson! Depois da live tem foto de fal Chega no PH, chega nos caras E aí? É pra gostar É pra gostar Quer cair? Liga pro Black que é de ir a de opera Depois da live tem foto de fal Cê tá pro Peppa, pro Bruno e pro Jof Cê tá pro Black, pra tropa do mal É pra tropa do mal É pra tropa do mal O povo gosta, né? Senta pra tropa do mal Senta pra tropa do mal Senta Senta Patropa do mal Patropa do mal Leste dude Patropa do mal Senta, senta Patropa do mal 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 Patropa, patroca Patropa do mal Jof Patropa do mal Patropa do mal Não é de Não é de Liga pro Black que é de ir a de opera Depois da live tem foto de fal Patropa do mal Patropa do mal Patropa do mal